Eu já ia passando, mas teve uma coisa que me disse, volta! Volta com o espírito da bicha lá aqui. E a bicha é colinciana. Sai quebrando tudo, chegando. É de onde? São Paulo. Ai, caçado? Nossa, o que é que o senhor acha se eu fizer uma bicha velha? Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor também? Natal, o senhor sabe como é que manda beijo para a viada? Sabe não? Vou ensinar como é que manda beijo para a viada. É assim, ó. Que raçoso. Olha aí só, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O senhor aqui, ó. O rei caçolando, o espelho se penteando. Onde é que, papai? O senhor tá lá se penteando? Eu tava me ajeitando. Você, doutor de aparelho, aparelho no vento, tá rasgando o cu. O senhor tá se ajeitando. Lógico. Tá certo. Seja bem-vindo a Fortaleza. Obrigado. É de onde? Fortaleza, 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 Fortaleza. Uma aplausia Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. Vamos dar um abraço para o Everton. Sushi, Everton. Sushi, lá de Fortaleza, Fortaleza. Seja bem-vindo. Como é o nome do senhor? Sérgio. Seu Sérgio, se eu já quiser ir para a Fortaleza, já pode voltar, viu? Aqui já tá cheio, viu? É o fim do país, Sérgio. É casado? Casado. Como é o nome do rapaz? É... Minha mulher, eu sou hétero. O senhor é hétero? Lógico. É seu pai, que você tá amigo? O senhor é hétero, ou o senhor sérgio? Isso, eu sou hétero. Tá certo. Tá gostando de Fortaleza? Gosto, né? Qualquer cidade. Qualquer cidade. Tá, foi na balada? Direto. Ah, tá. Dá de ver. Aí o senhor é casado com uma mulher? Isso. Ela é arrasada? Lógico. E o senhor é casado com ela, homem? Lógico. O senhor trabalha de que lá em Porto, velho? O senhor é casado em pé. E o senhor é casado em pé. E Nossa Senhora, o senhor é responsável, técnico, em... Em vida de novo. Em treinamento e comunicação e regular. Resumindo, qual a profissão do senhor mesmo? Os dois dos baixantes da Marguerra e eles dos baixantes se rompam em Porto, velho. Os dois dos baixantes se rompam em Porto, velho. Os dois dos baixantes se rompam em Porto, velho. Os dois dos baixantes se rompam em Porto, velho. E isso é despachante. E por que o senhor diz? Não, eu sou despachante. Responsável, técnico, em nível de constância. Mas nem bem como... Por que que o senhor me resumia, assim? Como diz o meu chefe, Leandro Reis, é muito preconceito, né? É muito despachante de bem-lhe. É só com isso o pessoal tem preconceito com o senhor? Não. Tá certo. Seu Sérgio, o senhor tem Facebook, Instagram? Tem. Tem, graças a Deus. TikTok? Não, meu filho tem TikTok. O senhor tem filho? O que você faz aí? Com essa coragem? Tem coragem, né? Tá certo. Ele tem? TikTok tem? Ele dança? Direto. Assim. Porque agora tá na moda, né? Se você nos desenha do TikTok. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem lá pra lá. Amanhã começa a endoidar. Ah, o senhor dança TikTok? Ele dança TikTok? Dança. O senhor sabe dançar? Também. Sabe, o senhor? Se tiver ele dançar, a gente é bem, né? Tinha como o senhor fazer aqui pra nós, o senhor? Pessoal, quem deve ser o senhor? Só um pouquinho. Pronto, só um pouquinho. Tá bom. Pode ser a do A1? Pode. A do A1 é uma moda, velho? Vai lá. A música é do A1, né? Vai lá. A música é do A1, né? A música é do A1. 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 A gente tem licença aqui, irmão, pra encerrar. E ato, papoca! Vai ficar por baixo ou seja? Papoca, solta! Vai ficar por baixo ou seja? Vai ficar por baixo ou seja? Vai ficar por baixo ou seja? Acatou o chão, galera! Que gostou que te põe logo pra você! Gente, obrigado a todos pela presença e educação de cada um dos senhores. Quem quiser cobrar desse chupa para o Brasil todo, vai lá no Instagram, Roberto Rizzo com dois Es. Roberto Rizzo com dois Es, lá na rua, tá certo? Você pode levar esse chupa ao Brasil todo um show de uma aula, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue lá no Instagram, Roberto Rizzo com dois Es, e o meu canal no YouTube, pra vocês, inclusive, que estão finalizando na internet, tá bom? Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, tá certo? Segundo vocês, que pique uma salva de palmas para os nossos irmãos ucranianos que estão sofrendo na hora dessa. Vamos, Antônio? Que essa terra possa ser parada o mais rápido possível. Os ucranianos precisam viver, tá certo? Obrigado a todos, coração. Acenda a luz aí, DJ. Seu Sérgio, desculpa. Levanta aí, seu Sérgio. Desculpa qualquer coisa. Mas, na realidade, seu Sérgio, é Sérgio Ataíde. É humorista. Fantástico, amigo brasileiro. Sabe lá, o seu Sérgio. Vai estourar. Vê esse vídeo. Vê essa participação dele. Vê esse vídeo. Vai estar lá no nosso canal. Roberto Rizzo com dois Es, e Fortaleza... Humor, certo? Rizzo. Oi? Humor Fortaleza. Humor Fortaleza no YouTube, tá bom? Galera, que Deus abençoe. Tchau, tchau.